Olá, criaturinhas, tudo com vocês? Bem-vindos, eu sou a Rá, e hoje eu tô aqui pra fazer mais um unboxing com vocês, tá certo? Dessa vez mais uma caixinha da Illumicrate, essa donna, essa caixa amarela aqui já, né, famosa. E dessa vez não é uma caixa mensal da Illumicrate, tá certo? Porque a caixa do mês de maio foi adiada agora pro final de junho, porque eles tiveram que fazer uma mudança no livro de maio, porque teve uma treta com a autora do livro, que originalmente ia ser o livro de maio, e assim, a gata foi cancelada na internet por motivos justos, tá certo? Se vocês quiserem que eu fale dessa treta depois, eu posso fazer um vídeo sobre a treta completa, porque eu acompanhei ele de perto. E eles acabaram tendo que mudar o livro de maio no final de dezembro e começo de janeiro, então, tipo, ainda ficou pronto, não foi impresso a tempo a edição especial do novo livro de maio, tá certo? Então a caixa do mês de maio não chegou. A caixa de junho já começou a ser enviada, mas a minha, pelo menos, ainda não foi enviada. Eu espero que ela seja enviada essa semana e tal, então talvez ela chegue ainda no final de semana, vamos ver se ela chega ainda em junho ou se ela só chega em julho. Mas essa caixa aqui é uma caixa muito especial pra mim, porque são dois livros, coisas especiais assim, que eu cheguei a tô doida, porque são os dois últimos volumes da trilogia Winter Night, da Catherine Allen, tá certo? O primeiro, o Siroshno, ou Bear in the Night Gale, que é o nome original, eu já tenho, tá? Que ele foi... esse daqui foi lançado ano passado, uma caixa especial que veio ele e outras coisas, eu já fiz unboxing dessa caixa aqui no canal, vou deixar o linkado aqui em cima e aqui embaixo pra vocês, tá? E esse ano saíram os dois últimos livros, que são A Garota na Torre e O Inverno da Bruxa, tá certo? The Girl in the Tower e The Witch's Winter. Eu acho que é o título, se não me engano. E são os dois livros que estão aqui, então vamos lá. Se a memória não me falha completamente, essa caixa custou 45 libras, mais frete, mais taxa, né, porque a Inglaterra me fez o favor de votar pelo Brexit, né, então, me lascou, mas vamos aqui ir abrir, estou aqui com o meu fiel canivete de gatunho, canivete não, canivete? Estilete, meu estilete de gatinho, tá? E vamos abrir aqui, vocês, vocês e eu, e de primeira só tenho papel, papel, uh, agora chegam as coisas boas, e vieram um plástico bolha, pra tirar, deixa eu ver daqui de dentro, e depois a gente tira do plástico bolha com calma. Diferente da caixa do URSS e o Roshnoll, essa não veio com nada além dos livros, de certo? Foi uma caixa só com os livros, não teve nada inspirado na série e tal, mas vamos aqui primeiro com o segundo livro da série, que é o The Girl in the Tower. Olha que coisa linda! Tem pintura trilateral, tá certo? Tem a de dentro, a desaderta é bem discreta, e vamos usar a capa... Que coisa linda! Eu não tinha visto a capa sem a jaqueta, eu não tinha visto a jaqueta. Olha que coisa, uma linda preta e branco, com os detalhes prateados. Tô passada. Embaibacada com essa capa, dá vontade até de deixar sem a jaqueta, mas o que tão linda que é. Essa é a capa. E pra quem não lembra, como é a capa original desses livros, pelo menos no Brasil, eu acho que nos Estados Unidos tem capas diferentes. É, calma. Aqui. Tá. A Menina da Torre, um pouco vandalizado, porque Leia, quando era filhote, resolveu que era uma boa ideia comer a ponta do meu livro, tá certo? Mas essa é a edição brasileira, original da Roku, de quando foi lançada no Brasil, e essa é a edição especial, e esse livro... Ah, meu Deus, esse livro é muito famosinho. Porque assim, eu amo Vaselisa, eu sou protagonista dessa história, tipo, meu Deus, como eu dou essa mulher? Mas agora vamos para o último livro, que é o Winter of the Witch. Aí não é o Winter of the Witch, não. É roxo, ele é roxo. Olha que coisa preciosa, minha gente. Não tem maturidade também, pintura trilateral. Tá certo. Aqui com o mesmo desenho da pintura trilateral aqui. Vamos ver como é a capa, vamos ver aqui. Olha que coisa mais linda, essa capa. Também com alguns detalhes prateados aqui, das folhas, as pétalas caindo, não sei. E o contorno da casa. Ai, meu Deus, só que coisa mais linda. Infelizmente não tem ilustrações no meio do livro, mas eu teria adorado se também tem essa ilustração no meio do livro, mas... Ai... apaixonada. Vou adiantar os três juntos aqui para vocês verem, com as jaquetas, depois os três juntos, sem as jaquetas. Esse aqui eu não tenho edição física dele, brasileiro, só tenho edição e-book, porque ele foi lançado no Brasil, se não me engano, depois de eu ter vindo aqui para a Estônia. Mas... os três bebezinhos juntos. Olha que coisa mais linda. Olha, fica linda, meus tutsos. E aqui os edges, os pintores laterais, que também super se destacam, muito lindas. E as capinhas, primeiro, segundo, terceiro. Vamos ver elas comparadas juntas, sem a... a... a jaqueta. O urso e o rostinol, sem a jaqueta. Com o maior cuidado para não amassar, e pego e faço o que? Amasso. Amasso a jaqueta. Parabéns para a minha pessoa. Mais a Grotona Torre, sem a jaqueta. Eu gosto muito das capas pretas e brancas, mas eu acho que o contraste com a pintura trilateral, que está tão acesa, assim, tão viva, me dá um pouco de aluninha. Essa daqui tem um pouco mais de cinza, na pintura trilateral não fica tão... gritante, mas essa daqui, do Grotona Torre, fica um pouco gritante, quando está sem a jaqueta. que, assim, é só chatíssiminha. Tá certo? Porque a ideia é que você usa as jaquetas aqui, The Winter of the Witch, e as três, sem a jaqueta, juntas, os três voluminhos, para vocês verem. Deixa eu ver se meu pulso aguenta segurar esses dois, né? porque é só com o Ted's Need. E, sério, tipo, lindas nessas edições, essas edições. A primeira edição, que é o Ursula Schnell, foi autografada, é autografada, pela Katerminar, não está certo, está aqui o autógrafo, mas as outras não têm autógrafo. Os outros dois livros, infelizmente, não são autografados. Não foi dessa vez. Ou melhor, só. Só que eu acho que essa daqui não é autógrafo de próprio punho, é autógrafo impresso. Se eu não me engano, está parecendo impresso isso daqui. Não está parecendo o próprio punho, não. Mas, ainda assim, está valendo, está valendo, porque as edições são lindas. Esses livros são maravilhosos, e, assim, talvez eu faça um review agora completa da trilogia, porque, na época, eu fiz o resenho do Ursula, do Ursula do Ursula, fiz o resenho do Garoto na Torre, mas nunca falei do Inverno da Bruxa, porque, na verdade, já disse que eu nunca terminei de ler. Eu comecei o Inverno da Bruxa, mas, por algum motivo, eu não consegui ler ele em e-book, sabe? A versão portuguesa, então, vamos ver se agora, com os livros físicos aqui na mão, eu consigo terminar de ler essa série, terminar de descobrir o distinto de Vasilisa, que é uma pessoa que eu gosto tanto. Espero que ela me faça raiva no último livro, né? Vamos torcer. Mas é isso, minha gente. Essas são as minhas edições especiais da trilogia Winter Night, sabe que assim, estou apaixonadíssima por esses três bebezinhos aqui. E eu quero saber de vocês qual capa vocês gostaram mais, se foi Burn of the Night Gale, The Girl in the Tower ou The Winter of the Witch. Pra mim, a mais bonita é Winter of the Witch porque, primeiro que é roxo, né, assim, você sabe que a roça é minha cor favorita, eu tô com algumas boas, mas pra ilustração dela também, pra mim, é sensacional, os Eds, pra mim esse aqui é o livro mais bonito dos três, mas tô super feliz com essa coleção especial, vou salvar de minha. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram esses livros, se vocês gostaram, se vocês já chegaram a ler outros trabalhos da Catherine Harden, eu já li os livros infantil juvenil dela também, que assim, pelo menos dois deles, dois dos cinco, eu acho, e gosto bastante também, e tô com o novo livro adulto dela aqui em cima pra ler, mas ainda não li. E também me conta se vocês acham que valeria a pena pra Hector Arroco fazer uma edição especial, assim, dessa trilogia no Brasil, se vocês comprarem um box especial desses, tá certo? Conta aqui nos comentários, tá? Eu fico por aqui, esse foi um vídeo rapidão, tal, só pra mostrar pra vocês os livros náuticos que eu me dei de aniversário, porque eu comprei de aniversário pra mim mesma, pra mim, né, e eu vejo vocês no próximo vídeo com mais conteúdo de livros, mais resenhas, mais... Próximo vídeo eu acho que vai ser resenha, mas vai ter um vídeo também de tibia de livros que eu pretendo ler nesse ano, que tá pra sair, e outras coisitas, mas tá certo, é... Não saiu conteúdo nenhum de Bridgeton esse ano, mas eu não sei se vocês estão afim de conteúdo de Bridgeton esse ano, né, porque então me conta aqui se vocês querem que eu faça uma análise dessa terceira temporada, que é inspirada no meu livro favorito da série, então me conta aqui embaixo também, tá, se vocês querem esse conteúdo. E é isso, eu fico por aqui, se você gostou do vídeo, dá aquele like aqui embaixo que me ajuda pra caramba, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, e eu vejo um abraço de vocês no próximo vídeo, tá certo? Tchau! Tchau!